Luziano Duarte, de 67 anos, estava na BR-364, proximidades da famosa Curva do S, quando foi atropelado. Era duas da manhã do dia 25 de dezembro. Com um forte impacto, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No veículo envolvido no atropelamento, estava uma família, segundo as informações do boletim de ocorrência. A Politec esteve no local e o caso segue sendo investigado pelas autoridades responsáveis.